Errou a letra? Peraí, peraí, volta aí, esqueceu a letra. Esqueceu a letra, esqueceu a letra, tá nervosa. Deve ter um tempo que ela não canta essa música ao vivo. Mali Salles é uma cantora que foi me surpreendendo aos poucos. Ela foi buscando um outro caminho pra voz dela, mudou completamente tudo que ela estava fazendo. O que prova que a gente realmente só muda mudando. E agora está com esses graves maravilhosos. É, deve ter esquentado mesmo. Ih, caramba, vai tirar. Márcio reage a Miley Salles cantando Flowers ao vivo no restaurante. Márcio reage a Miley Salles. E aqui, ó, tá vendo? Quando tem esse negocinho vermelho aqui, é uma pessoa inscrita no canal. No caso aqui, o Tomás Braga, inscrito há seis anos. Então aproveita agora, já se inscreve no canal, clica no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia. Às vezes tem mais de um vídeo por dia e você ainda corre o risco de eu ler o seu comentário aqui. Quer tirar a luva? Ah, não, tá botando. Você quer tirar a luva também. Não precisa. Ó, deu uma desafinadinha ali. Não preciso nem falar que isso aqui não é playback, que isso aqui não é VS, que isso aqui não é qualquer coisa que não seja a voz real dela num jantar. Eu acho que estava escrito em algum lugar aí que era aniversário dela, num restaurante. Acho que é isso. É real. É, esse vídeo. E como é, não é... Ué, estava escrito ali toda a performance. Foi só isso? Não, tem que ter mais. Só isso? Ah, nem mais. Agora que o som está diferente. Ela falou do CEO da nova companhia dela. Da minha própria companhia. Ah, eu sou o CEO da própria companhia. Foi isso, né? Eu entendi ela dizer que em novembro ela é CEO da própria companhia dela. Não é isso? O CEO da minha própria companhia. Olha, está cantando super bem, suave, é só piano e voz e é isso. E é maliçaias. Ah, ela fez em baixo. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Está cacá na voz. Agora deu uma acalmada. Agora a música vai dar uma acalmada de novo, né? De novo. Ela está fazendo um monte de piadinha durante a letra, né? Mais uma vez, ó. Toda de promenso. Muito bom. Legal. Gostei, gostei. Gostei da performance dela. Gostei como ela se apresentou. Foi bem verdadeira nessa versão. Vê se eu pego aqui as brincadeiras dela. Dizer coisas que você não entende. E nunca entenderá. I didn't wanna leave you. Eu não queria deixar você. Aí ela responde a ela mesma, né? I had to. I didn't wanna fight. Eu não queria brigar. But I did. Nós brigamos. Eu não queria brigar, mas nós fizemos. Eu não queria brigar, mas nós fizemos. Gostei pra caramba. Gostei para caramba Mas Lissaris não me surpreende cantando ao vivo Porque eu acho que ela tem uma voz muito boa pra cantar ao vivo E nesse estilo assim, mais acústico Eu acho que ela canta ainda melhor Mas essa é a minha opinião e é claro que eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E também a sua sugestão para os próximos vídeos Se você gosta de cantar, quer fazer aula de canto Conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto Que é um curso 100% online Em videoaulas muito práticas Muito exercício de canto pra você fazer E você pode treinar na sua casa ou onde você estiver A hora que você quiser, a hora que você puder E melhor do que isso não tem Vocês fazem esses bordões que eu faço junto comigo? Deixa aqui embaixo o seu comentário Na hora que eu falo, aprecie, sem nenhuma moderação Vocês falam também? Sem nenhuma moderação? Só pra saber, deixa aí embaixo o comentário se você faz junto comigo Se sai sem querer Se não for pedir muito, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui Até a próxima, um forte abraço